Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 28 de junho. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que servirá de base para o orçamento da União do próximo ano, já foi encaminhado pelo governo federal ao Congresso e deve ser votado pela Comissão Mista de Orçamento do Senado até 13 de julho. Essa vai ser a primeira vez que a LDO será analisada com a medida que estabeleceu um teto para os gastos públicos. Pela regra, os gastos federais só poderão aumentar de acordo com a inflação acumulada no ano anterior. Na audiência pública, o ministro do Planejamento destacou a necessidade de equilíbrio na divisão dos gastos públicos. Em 2017, só a Previdência Social vai consumir 57% do orçamento federal, chegando a aproximadamente 730 bilhões de reais. A cada ano que foi passando, a nossa despesa previdenciária foi aumentando continuamente. E este ano, nós teremos uma despesa de 730 bilhões, aproximadamente, apenas com o pagamento das pensões, aposentadorias e outros benefícios previdenciários. 730 bilhões de reais é a projeção para 2017 de despesas previdenciárias no orçamento federal. Pelo texto da LDO, os principais pontos apresentados pelo governo reforçam a necessidade de reduzir despesas. A ideia é fazer um ajuste gradual, que inclui medidas econômicas e a continuidade das reformas, como da Previdência e Trabalho, que estão em andamento. Não só a LDO, mas também a proposta de lei orçamentária, deverão se enquadrar dentro de um esforço continuado do governo de condução de um processo de ajustamento fiscal. Por que eu digo continuado? Porque, evidentemente, não é possível fazer todo o ajuste de uma maneira imediata. Conjuntamente com o ajuste fiscal, adotaram uma série de medidas de reformas econômicas que permitam à economia brasileira voltar ao crescimento, ganhar competitividade e voltar a gerar as receitas orçamentárias necessárias para financiar os programas e as políticas públicas que a nossa sociedade demanda. O ministro Diogo Oliveira reforçou ainda que o Brasil já tem dado sinais de recuperação com a diminuição da inflação, o crescimento da indústria e da geração de empregos. O ministro disse ainda que cortes dentro do governo têm contribuído para o equilíbrio das contas públicas. Pela LDO, o salário mínimo passará de R$ 937 para R$ 979. O PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, deve crescer 2,5%. O déficit primário, com todo o esforço do governo, deve ser reduzido em quase R$ 12 bilhões, chegando a R$ 131 bilhões. E desde a noite desta terça-feira, está suspensa a confecção de novos passaportes em todo o país. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Bom dia, João. Oi, Carolina. Bom dia para você também. Bom dia a todos. Como você falou, a confecção de passaportes foi suspensa para os documentos solicitados a partir de ontem, dia 27, terça-feira, às 10 horas da noite. Segundo a Polícia Federal, a medida é resultado de uma insuficiência no orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagens. O agendamento online do serviço e também o atendimento presencial nos postos da Polícia Federal continuarão funcionando normalmente, mas não há previsão de entrega dos documentos, dos novos documentos solicitados, enquanto não for regularizada, enquanto não for normalizada a situação orçamentária. Os cidadãos atendidos nos postos de atendimento até ontem, terça-feira, dia 27, receberão os passaportes normalmente. E a Polícia Federal informou que acompanha a situação orçamentária para o restabelecimento completo desse serviço. Carol, falando agora aqui do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer cumpre a agenda. Hoje ele se reúne agora pela manhã com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. Também tem uma reunião, uma audiência com o deputado federal Alexandre Baldi, de Goiás, e integrantes da Frente Parlamentar pela valorização do setor sucro energético. E aí, já na parte da tarde, Michel Temer recebe também aqui no Palácio do Planalto, o deputado federal Nilson Leitão, de Mato Grosso, que é coordenador da Frente Parlamentar Agropecuária, juntamente com a diretoria da FPA. Volto com você no estúdio, Carolina. Obrigada, João Pedro. Bom trabalho para você. O número de brasileiros obesos cresceu no Brasil. Em 10 anos, a taxa saltou de 11,8% para 19%, atingindo assim quase 1 em cada 5 brasileiros. Para frear esses números, o governo autorizou a produção e a venda de medicamentos com substâncias que inibem o apetite. Mas atenção, o consumo desses remédios só pode ser feito com acompanhamento médico. Quem luta para perder peso sabe que não é uma tarefa fácil. Thaís sofreu por muitos anos até tomar a decisão de procurar ajuda profissional. Eu me vi no fundo do poço mesmo, desmotivada. Aí já tinha tentado fazer toda a dieta que você pensar, dieta da lua, tudo que você imaginar eu já tinha feito. E mesmo assim eu não conseguia ter resposta objetiva. E aí foi quando eu resolvi procurar um endocrinologista, um especialista para poder ver se me ajudava. Pesando 97 quilos e com 1,65 metros de altura, na época ouviu do médico que precisava mudar os hábitos. Quando eu cheguei no consultório do doutor, foi um banho de água fria, né? Porque eu pensava assim, ah, eu vou chegar lá, ele vai me passar um remédio, eu vou fazer uma baliátrica e vai resolver a minha vida. E não é bem assim. Você passa por todo um processo, mudança de vida, exercícios físicos, né? O caso de Thaís não é exceção. A obesidade já é epidemia no mundo. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos a obesidade aumentou em 60%, passando de 12% em 2006 para cerca de 19% em 2016. O excesso de peso também subiu de 42% para mais de 53% no período. Para ajudar no combate à obesidade, uma lei sancionada recentemente autoriza a produção, comercialização e o consumo de medicamentos à base de substâncias que inibem o apetite e antes eram proibidas no país. A ideia é aumentar as opções de tratamento para pacientes que sofrem dessa doença crônica. A lei também obriga que esses medicamentos façam parte da classificação tarja preta, ou seja, só podem ser vendidos nas farmácias mediante retenção de receita médica da cor azul. O endocrinologista Márcio concorda com os benefícios dos inibidores de apetite, mas alerta. Esses medicamentos devem ser usados apenas com orientação de especialistas. Hoje, como eu já falei, temos três drogas para o tratamento da obesidade, que é a sibutramina, o orlistate e o liraglutido. Muitos pacientes não possuem uma resposta a esses fármacos. E muitas vezes nós ficamos de mãos atadas sem opção terapêutica. Então, assim, eu acho que existe espaço para os anfetamínicos numa prescrição ética na mão do especialista. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho